As instituições públicas de ensino superior têm até 25 de maio para se inscrever no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas. Os documentos devem ser enviados pela plataforma Carlos Chagas, do CNPq. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. As instituições selecionadas vão distribuir 800 bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, válidas por um ano.